Mas dizia o Fael de Tona, sucesso carboleirado Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida toda, ou só um momento Antes sou contigo o mundo para Solta o sorriso, minha calma, eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo Dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas O nosso beijo Dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Ela representa É o som dos paredões Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida toda, ou só um momento Bora só contigo o mundo para Solta o sorriso, minha calma, eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo O nosso beijo Dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Não troco ela nem por mil esquemas Chama É pra tocar no paredão Falou o parceiro Vitor Fernandinho Chorou o papai Parceiro Pedro Molecadão da Bildez Mas dizia o Fael de Tonas Por ser suco pra mulherada